O Ed dos Andes me subiu para o profissional do Goiás com 18 anos. Eu chego no profissional do Goiás, tinha 8 volantes e 3 eram da base que já tinham subido, que eram amigos meus, que já tinham subido bem antes da minha subida. E eu chego lá e só treinava, só ficava às vezes de canto de campo, só no treininho ali atrás, tinha muitos jogadores, então só ficava de fora. E um dia do nada ele chega em mim, pegou no treinamento e falou assim, garoto, você já jogou aqui alguma vez comigo? E eu falei, profissional, joguei, jogo treino, amistoso, esse negócio que faz aqui, mas o jogo mesmo valendo eu nunca joguei não. Ele falou, então tá bom. No dia seguinte ele me deu o colher do time titular e comecei a treinar. E sabe, estranhei, porque tinha tanta gente, os meninos mais velhos já tinham subido antes de mim, e eu achava que eles teriam a oportunidade primeiro que eu. e ele falou assim ó, a mesma coisa que você fazer no treino é pra você fazer no jogo. Aí comecei, comecei a treinar, ele gostava que tinha o Léo Lima na época, então eu ficava sempre no time de baixo, as vezes que eu treinava, e eu sempre chegava e marcava forte o Léo Lima. E ele falava, ó, do mesmo jeito que você marca o Léo Lima, quando você estiver jogando é pra você marcar, do mesmo jeito marcar os meios do time adversário. Eu falei, então tá bom, era o que eu gostava de fazer, né, na época sempre fazia, eu ia marcar, marcar, gostava de marcar demais. Aí comecei a jogar, joguei, me estreiei na Arena da Baixada, aí logo em seguida teve um jogo em casa contra o Santo André, e no meu terceiro jogo profissional eu fiz um gol contra o São Paulo em 2009, aí de lá pra cá, sabe, ele só tem me ajudado, me ajudou demais em 2010, aí no início de 2010, aí logo ele saiu, e depois eu fiquei um tempo sem falar com ele, aí ele me ligou em 2011, porque ele tinha saído, tinha um time de fora, aí voltou pro esporte, aí ele foi e me ligou, perguntou como é que tava a minha situação no clube e tal, e eu não tava jogando, porque eu tinha voltado, porque eu tinha feito cirurgia de ministro, né, eu tinha voltado e falei, professor, eu tô só treinando aqui, eu não tô jogando, voltei agora, aí ele falou, não, então tá bom, depois eu vou te ligar, mas eu acho que você vai vir aqui pro esporte, hoje eu vou trazer você pra cá, aí você quer vir? Lógico que eu tô aqui, não tô jogando, não tô nada, e vou pra outra cidade, pra um clube grande, eu quero ir, quero conhecer, e ele me ligou e tal, e falou, não, tá tudo certo, gente, acaso eu tô com o Goiás, já tô com seus empresários, o esporte vai te comprar, e você vai vir pra cá, vai ficar com três anos de contrato. Na hora eu só liguei, falei com minha mãe, falei com meu pai, minha mãe, meu pai, todo mundo me apoiou, e no início, quando eu cheguei aqui, ele me ajudou bastante, mas deu acho que quatro, cinco jogos, ele já saiu, né, mas ele me ajudou demais, me ajudou demais, logo no início, não sei se às vezes, se eu tivesse chegado, passasse na primeira rodada e já tivesse saído, eu acho que teria sido mais difícil, mas eu fiquei acho que um mês e pouco, quase dois meses com ele, então a primeira adaptação aqui na cidade, ele me ajudou demais, me ajudou umas coisas, me ensinou o que era bom, o que era errado, entendeu, o que eu não deveria fazer de errado, que muita gente faz, e tipo, eu tenho ele como um pai, porque ele me ajudou desde criança, dezoito anos, eu era uma criança, ele me ajudou a chegar no profissional, e você vê, eu vejo tantos amigos meus que tinham na época, que eu considero que seria até melhor que eu, e não conseguiram chegar até hoje, num time grande, num time de expressão, que não estão lá em Goiânia, disputa Série B, às vezes Série A de Campeonato Goiano, mas não é a mesma coisa, você tá num time grande, disputando Série A contra os melhores times do Brasil, entendeu, então eu agradeço ele demais, por tudo que ele fez pra mim, e sempre que dá o dom ligado, eu converso com ele e tal, vejo como é que ele tá, como é que tá a família, sou um amigo do filho dele, então sempre que pode, eu li, converso com ele, falo com ele, porque foi um cara que me ajudou, como o Eduardo me ajudou aqui também no esporte, como o Falcão tá me ajudando agora também, então, tipo, todos os treinadores que eu peguei assim, que vem me ajudando, eu agradeço demais, e até mesmo os que não ajudaram, porque às vezes tem um que você pega e fala assim, ah, nossa, o cara não me põe pra jogar, não é isso, não é aquilo, mas às vezes o tempo que você fica fora, é um tempo de aprendizado, que num momento você não entende, você fica meio que estressado, e quer discutir, quer brigar com todo mundo, porque você não concorda com aquilo, mas lá na frente você vê que a realidade foi só um aprendizado pra sua carreira, que lá na frente você cresce demais, e você fala, nossa, como eu era besta, como, sei lá, o que o mundo diz na gíria, né, como eu era juvenil, como eu era, sabe, umas coisas bobas que hoje em dia eu vejo assim, que se eu voltasse no tempo eu não faria a mesma coisa, mas eu tenho que agradecer esses caras, esses grandes treinadores que tem passado na minha vida, só tenho a agradecer eles a todos que tem passado. Agradecer!